O papel, o cordãozinho, cheio de desenho animado, vai rolar a palestra do Cartoon Network aqui no palco principal Tá bom, beleza Aqui no palco principal, né, então daqui a 15 minutos, é 15 minutos não, 6 e 15 Daqui a 10 minutos, daqui a 10 minutos vai rolar aqui no palco principal, desenho animado Se você sempre quis saber o que o desenho animado fazia depois do desenho Tem um programa muito bacana no Cartoon Network que chama A Outra Semana Cartoon Onde eles mostram o que aconteceu a semana inteira com os desenhos animados É uma história bem bacana, super engraçado, que rola tanto na internet quanto no programa Vai rolar aqui no palco principal daqui a 15 minutos Cartoon Network, seus desenhos animados mais favoritos, né, vão estar aqui Você gosta? Qual que é o desenho que você gosta, meu? Pera aí, o cara tá com um chapéu engraçado ali Eu tô ficando velho, eu vou ter que descer por aqui, você pode ser? Tá certo? Semana que vem eu pulo do palco, mas hoje... Cara, você não sabe como é que eu tô emocionado Tem dois criadores de desenho animado aqui comigo aqui no palco Tá certo? Isso é mucho massa Vamos lá Ó, esse assento aqui tá reservado para mim Então vou sentar aqui, como é seu nome? Tá bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto